Oce! Estou com uma roupa aí. É oi! É oi, ó. É oi, ó. É oi, ó. Falta quantas roupas, hein! Uma roupa? Duas! Duas! Duas roupas. Ok, eu vou matar bastante pra mim, né? De nada vai, de nada vai fazer ó. Porém, caso... Sim, ele tem que... Obrigado, senhor. 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 Obrigado.